22 horas, 3 minutos, Rádio Pampa, Rádio das Notícias, estamos de volta depois da Voz do Brasil, trazendo todas as notícias que foram destaques nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022. Temperatura na capital dos gaúchos nesse momento agradável, já não temos mais chuvas por aqui, 20 graus neste momento e a partir de agora começa um longo período de tempo seco, frio e a gente segue, claro, trazendo todos os destaques da previsão do tempo para o feriadão de Páscoa, nesta quinta-feira termômetros entre 12 e 21 graus, na sexta-feira entre 13 e 21, no sábado entre 14 e 22 e no domingo entre 14 e 23 graus, belo domingo de Páscoa com sol e nuvens em todo o sul do Brasil. Vamos atualizando as informações do momento, quarta-feira, 13 de abril de 2022, estes são os destaques de osul.com.br. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Leia em osul.com.br. Vendas no varejo crescem 1,1% em fevereiro no Rio Grande do Sul, aponta IBGE. Governo decide dar aumento de 5% a servidores federais a partir de julho. Agronegócio Gaúcho registra alta de 41% nas exportações de março, diz Farsul. Consórcio Integra Sul vence leilão por bloco de rodovias gaúchas. Previsão é de investimentos de 3,4 bilhões de reais. Mais de 200 mil veículos devem passar pela Freeway durante feriado de Páscoa. O CDE é alertada sobre retrocesso no Brasil em clima, corrupção e democracia. O fabricante de produtos lácteos é condenado no Rio Grande do Sul a pagar mais de 1 milhão e 200 mil reais de dano moral de indenização. Indústria projeta queda do setor e redução do crescimento do PIB brasileiro. Olheita da soja confirma perdas e safra de inverno vira a única aposta do produtor gaúcho. Diretório Nacional do PT aprova indicação de Alckmin para vice de Lula. Porto Alegre registra quase mil casos de dengue contraídos na cidade em 2022. Tribunal de Contas da União vai investigar compra de Viagra pelas Forças Armadas e deputados coletam assinaturas para abrir CPI. Em Porto Alegre começam as obras de revitalização do parcão. Agora no portal osul.com.br Maripanta, a grande voz do Rio Grande.